Oi, pessoal! Hoje eu vim fazer um vídeo rapidinho pra vocês desse chaveiro aqui, ó, tá? Esse chaveiro foi feito com esse molde aqui. Não tive como apresentar pra vocês aqui no canal, mas essa aqui é a nova parceria, tá? Da Priscila Cunhadas. Ela me enviou esse molde do Mini Fadas, ó, tá? Ela me enviou também este aqui, ó, que é da boneca Universal, ó. Vou deixar pra vocês aqui embaixo o link da loja pra você estar adquirindo, caso vocês gostem, ó. É um produto de qualidade, tá? Isso é sem dúvida nenhuma. Desculpem como eu tô apresentando pra vocês, só que o meu PC deu defeito no som e mandei pro concerto. Então, eu tô gravando no celular mesmo, só pra apresentar pra vocês, tá? Porque eu tô devendo esse vídeo pra vocês, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer esse chaveirinho aqui com esse molde, como eu já disse, tá? Eu vou utilizar a cabeça menor, tá bom? Vou fazer pra vocês aqui rapidinho. Ó, a quantidade de massa eu não peso como é molde, né? Tá? Então, agora a gente coloca a massa pele aqui no molde, tá? Deletem o som, tá? Vai dormir, pô! Que é a Pandora chorando e o Matheus segurando o celular. Não posso falar o nome dela porque ela vai chamar. Ó, tá? Você passa o rolinho, tire do molde, ó, vai ficar assim. Ó, ele é bem marcadinho, tá? Ó, pode observar do lado, tá? Ó, tira do molde, ajeita, tá? E vamos usar, eu vou colocar essa mini pérola, ó, aqui, se eu não me engano, ela é de 4 milímetros, tá? Primeiro eu vou fazer a boquinha com essa ferramenta, ó, tá? Centraleza e fez. Agora eu vou colocar os olhinhos, ó, utilizo uma agulha pra segurar a pérolazinha, só que ela não quer segurar, né? Ó, feito isso, eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, e vou empurrar bem, bem, esses olhinhos lá pra dentro. Porque quando ele secar, ele vem pra fora. Ó, vai ficar assim o nosso rostinho, tá? Eu já tenho uma aqui, semi-pronto. Ah, faltou as orelhas. As orelhas eu vou pegar uma quantidade bem pequena, não dá nem pra pesar, tá? Só certifique que vai ficar o mesmo tamanho. É bem pequenininha. Eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, tá? Vem aqui na área dos olhos, aperto um pouquinho e aperto um pouquinho. E vem aqui com essa ferramenta e faz a marcação da orelha, ó. Tá? Fica desse jeito. Agora, essa aqui. Aqui eu já fiz os cílios e a sobrancelha, tá? Pra adiantar o vídeo. E vamos colocar o cabelinho. Gente, pra colocar o cabelo, deixem secar, pelo menos de um dia pro outro, tá? Não coloque o cabelo agora, porque vai estragar a cabecinha, tá? Ó, eu já cortei pra adiantar. Eu cortei no cortador redondo de número 3. Esse aqui, tá? Pra essa cabecinha. Eu vou passar um pouquinho de cola. Atrás, ó. Vou vir aqui e colocar. Pode observar que aqui ficou faltando um pouquinho de cabelo, ó. Mas não tem problema. A gente vai ajeitar isso aqui. Ó. Por isso que a cabecinha tem que tá seca, tá? A minha não tá nem totalmente seca, não. Mas dá pra gente fazer aqui só pra vocês. Tenho uma ideia como faz. Eu tenho bastante meninas me pedindo esse passo. Ó. Podem ir com o pincel também, ó. Eu uso o cabo do pincel. Levo esse cabelo lá pra cima. Aqui eu ajeito. Ó. Feito isso, eu vou pegar, abrir a massa no mesmo tom. Vou cortar um círculo com o cortador número 4, tá? Esse aqui. Cortei o círculo e depois cortei ao meio com a tesoura. Aqui a gente vai fazer a franja, tá? Ó. Vou passar um pouquinho de cola. E vou centralizar a franjinha aqui, ó. Ó. Pandora está chamando atenção também, Matheus. Ela quer entrar no vídeo. Ó. Feito isso. Arrumei aqui na frente. Aqui atrás a gente vai trazer tudo pra cá, ó. Tá? E vamos fazer a mesma coisa, ó. Trazer essa franja pra encontrar com essa massa aqui, tá? Aí você vai unir aqui tudo, ó. A franja com a parte de trás. Aí você faz certinho, tá? Vou fazendo assim pra... Fazer rapidinho o vídeo. Ó. Vai ficar assim, tá? Eu vou pegar essa esteca de gravata e vou fazer a marcação da franja, tá? Ó. No meio. Aí aqui eu vou trazer toda essa marcação pra cá, ó. Nesse jeito, tá? Ó. A marquinha. Aqui atrás você também pode fazer uma marca. Aqui você faz a marcação. Tá? Vai ficar assim, tá? Eu vou pegar uma agulha e vou fazer o buraco aqui, ó. Onde a gente vai encaixar o fio encerado. Ó. Assim. Eu vou pegar o fio encerado. Onde tá? Você pega uns 15 centímetros de fio. Dá um nozinho na ponta. Ó. Passe um pouquinho de cola. Eu gosto de passar a lantejoula. Mas a lantejoula tá longe. Passe um pouquinho de cola. Coloca aqui, ó. Nessa cavidade que fizemos. E vamos empurrar esse nozinho. Pra dentro. Ó. Pode colocar bem lá dentro. Pra não correr o risco de soltar. Ó. Aqui mesmo você já fecha. Ó. Esse buraco aqui. Aqui mesmo dá pra fechar. Tá? Faz bem direitinho aí. Vai ficar assim. Tá? Ó. A hora que secar a gente coloca as pedrinhas. Mas deixa secar também de um dia por outro. Aqui eu vou aproveitar e vou colocar um pouquinho de blanche. No rostinho dela. Passar um pouquinho de blanche, tá? Aqui na bochechinha dela. Ó. Ó. Pandora. Pandora quer vir pro vídeo, gente. Ó. Passei bem pouquinho. Agora a gente vai aproveitar e vai fazer a chupeta. A chupeta eu vou pegar um pedacinho de massa rosa. Tá? Ó. Bem pouquinho. Eu vou fazer uma bolinha. Também não tem uma medida. Ó. Fiz uma bolinha. Vou achatar. Desse jeito, ó. Tá? Achatei. Vai ficar assim. Vou pegar uma massa branca. E vou fazer... Vou fazer... Vou pegar um pedacinho e vou fazer uma minhoquinha bem fininha. Ó. Faz uma voltinha, ó. Desse jeito aqui, ó. Tá? Vou cortar esse pedaço aqui. Vou cortar aqui esses pedaços aqui. Vou vir aqui. Vou colar. Centralizar. Aqui, ó. Aqui, ó. É bem pequenininho. Então, fica mais difícil. Ó. Assim. Tá? Com a mesma massa branca, vou fazer uma bolinha menor que essa aqui. Bem pequenininha. Vou achatar novamente. E vou colar aqui em cima. Não precisa de cola, porque a massa já tá bem... Bem mole. Ó. Vai ficar assim o bico. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Onde, Matheus? Nossa, tá muito claro aqui. Aí a gente vai vir colar aqui na boca. Mas aqui na boca você coloca um pouquinho de cola. Porque o rostinho já tá um pouquinho seco. Ó. Pode fazer o bico maior, pode fazer essa chupeta menor. Vai ficar assim. Nossa, tá muito claro aqui. Ó. Vai ficar assim o nosso rostinho, tá? Aproveitando aqui, vamos fazer um buraco aqui, ó. Pra gente encaixar um pedacinho de arame galvanizado. Assim. Tá? Agora vamos passar pra base. A base, eu cortei nesse cortador de babado, tá? Ele não tem numeração. Deixa eu ver aqui. Ele não tem uma numeração. É o menor que eu usei do jogo, tá? Cortei. Abri a massa na espessura. Desejada. Cortei com esse cortador. E passei esse rolinho aqui. Tá? Agora a gente vai vir. Colocar. Esse. Esse rostinho aqui. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Colocar esse rolinho. Coloquei o arame, tá? Coloco o arame primeiro. Vou colocar um pedacinho de massa rosa pra fazer tipo uma golinha. Tá? Vou até colocar aqui. Ó. Tipo uma golinha. Tá? Coloque o arame novamente. E coloque a cabeça. Ó. Vai ficar desse jeito. Deixa eu arrumar aqui. Essa chupeta aqui. Ó. Vai ficar assim. Tá? Aí você espera secar também essa base aqui. Pra ficar tudo firme. Eu vou pegar a massa pele. Vou fazer as mãozinhas. Ó. Tá? A mãozinha. Eu fiz somente uma coxinha. Ó. Fiz assim. Uma coxinha. Achatei. E fiz os dedinhos. Tá? Ó. Só fiz o dedinho assim, ó. Tá? Somente isso. Bom? Agora, eu vou fazer... Vou colar essa mãozinha aqui, ó. Vou dar uma envergadinha aqui. E vou vincular ela aqui. As duas. Cuidado com o polegar, tá? Pra ficar na mesma direção. Fica um pouco complicado. Porque a massa tá... Mole. Nem passei cola aqui, ó. Mas tiver seco, tem que passar, tá? Eu uso a instantânea. Pra colar a mãozinha. Ó. Colei a mãozinha. Eu vou pegar um lacinho, ó. E vou colar na base. Aqui na base, eu vou colar com... Cola de silicone líquida. Ó. Tá? Vem aqui, faço isso aqui, ó. Fiz um lacinho. Esse lacinho, tá? Esse lacinho eu fiz na mão. Tá embaçado, Matheus. Ó. Fiz lá assim na mão. E vou vir colar aqui também na cabecinha dela. Com cola branca. Opa, cola. Passei muita. Ó. Vem aqui. Colo aqui na cabecinha dela. Desse jeito. Tá bom? Aí, agora, a gente espera secar tudo isso. Pra gente vir colocar as pedras. Ok? Eu vou colocar aqui só pra vocês verem como que vai ficar. Mas aí, você espera secar. Ó. Aí, você pode colocar a cor que você desejar. Ó. Coloca grande, pequena. Ó. Eu vou colocar aqui, ó. Essa argolinha. Vamos amarrar. Tá? Dá duas voltas. Vou dar uma só aqui. Só pra mostrar pra vocês. Coloque mais pedrinha em volta. Em volta, não. Coloca mais pedrinha aqui, ó. Na ponta. Dá um nó. Tá? Coloca mais pedrinha aqui. Eu vou usar um laço e vou colar aqui, ó. Tá? Eu vou usar cola instantânea pra colar esse laço aqui. Depois, você pode colocar um pedacinho de massa aqui também, tá? Só pra ficar seguro. Vou pegar um pedacinho de massa e vou colar aqui atrás, ó. Pra dar segurança maior, pra não soltar. Tira o excesso do fio encerado e vai ficar assim, ó. O nosso chave aí. Jóia? Aí, fica os dois modelinhos, pra você ter uma ideia. Ó. Pra menino e menina. Esse aqui já tá seco, por isso que tá menor. Esse aqui ainda tá meio molhado, só pra mostrar pra vocês. E aproveitando o vídeo, meninas. Eu quero mostrar pra vocês o que dá pra fazer com o molde. Ó. Esse aqui é uma bonequinha personalizada, tá? Com o mesmo molde. Dá pra usar como mini topo. Esse aqui, eu usei o molde do rostinho, tá? Feito com o mesmo molde. Então, dá pra vocês fazerem diversas peças com o mesmo molde. Tá ok? Vou gravar o outro vídeo pra vocês. Ensinando um outro chaveiro. Vou gravar não. Aliás, eu já gravei. Só que como eu fui... Meu PC deu defeito. Não tem como eu editar. Foi esse chaveiro aqui, ó. Da bonequinha. Ok? Então, assim que meu PC chegar, eu posto pra vocês o vídeo. Espero que vocês gostem dessa lembrancinha do vídeo. Desculpem que é vídeo caseiro, tá? Mas dá pra vocês terem uma ideia como fazer. E obrigada a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.